O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai pra você ver a caixa Ó o cara mano As vezes eu penso até que são adversários Eita Que porra é essa? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah então eu vou recusar Ah sim, deixa eu me tocar Brincadeira, eu te aceitei Aí eu já vou que sabe Um barulhinho, do que foi isso? Meu Deus! Não! Eu não vou tomar penalidade, não! Procurar! O William Miller é frego! Ah, segundo! E o Tapa vai ficar em último, porque ele entrou a penalidade, haha! Hã? O que é isso? 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 O que é isso?